Com vocês, eu falei que ia ter um collab de responsa aqui. E hoje, collab com ninguém mais, ninguém menos do que Anitta! Caraca, mano! Hoje a gente vai gravar um vídeo com a Anitta. E o seguinte, só tem um problema, ela não sabe. Esse é um collab de thumb. Eu coloquei ela só na thumb aqui, porque essa história me lembra... Sem brincadeira, isso aí... E parece que é brincadeira, mas aconteceu mesmo, de verdade. Quando eu tava no segundo grau, eu namorei uma menina por uns três meses. Eu contei pra escola toda que tava namorando com ela e não tava. Quando ela descobriu... Você contou pra escola toda que a gente tava namorando? Eu falei, de jeito nenhum. Eu contei o quê? Contei que eu namorava você, não que você me namorava. Eu tava realmente, não tem uma gente que namora o meu curso aí. Uma hora eu compro e tal, eu namorava. Eu já entendia de prova social. O pessoal, se achasse que eu tava namorando ela, meu passo ia subir. E subiu, só que caiu depois que descobriram. Não li, então! Olha aí o que que dá, você vai fazer isso. E aqui pode ser que você esteja pensando. Caraca, ladeirinha, botou um clickbait do cara. Botei mesmo, botei mesmo pra você clicar aqui. E eu vou fazer isso várias vezes. Você que já é novo, vai ser a nossa piada interna. Você vai saber, que eu vou fazer com outras celebridades. E você que acabou de chegar e caiu no clickbait, é a nossa piada. Pegadinha do balão! Não tem Anitta nenhuma! A Anitta tava ocupada e tal, tava fazendo os shows. Mas eu vou falar o seguinte. Quase as dez dicas de marketing, a galera tá brincando. Foi uma boa piadinha, pô. E inclusive, aqui nesse vídeo, a gente vai pegar... Porque tá outra coisa aí, que essa é um bom ensinamento. Pra você ser mentorado por uma pessoa, você não precisa nem conhecer. Eu tenho vários mentores que não sabem, tem alguns que sabem. Mas tem alguns mentores que não sabem que são meus mentores. Quantas coisas eu não aprendo com o Flávio Augusto? Eu sigo lá ele, vejo as coisas, pego a... É um mentor meu, mas não sabe. E a Anitta é uma mentora minha, mas não faz. E uma outra coisa que eu acho que você tem que aprender é o seguinte. Sempre que alguém fizer sucesso com alguma coisa, você pode tentar... Tentar, nem sempre você vai descobrir. Mas ligar o seu radar de observação pra aprender com ela. Mesmo que ela não te ensine. Então eu aprendo, cara. Ah, mas eu não gosto do funk da Anitta. Eu não gosto da música da Anitta. É uma cultura popular, não sei o que. Cara, ela tem sucesso, ela é boa, ela sabe alguma coisa. E ela é muito boa de marketing. Ninguém consegue 5 bilhões de visualizações só no YouTube de ser considerada a maior cantora brasileira de todos os tempos, né? Então é o seguinte, ela tem alguma coisa, ela sabe de marketing. Porque quantos outros cantores não tem? Quantas outras cantoras não tem? Quanta gente tá brigando por essa informação e ela tá ganhando na briga da informação? O que você pode aprender com ela? Foi essa a pergunta que eu me fiz. E eu vou citar 10 coisas que você pode aprender com a Anitta. Coisa número 1. A Anitta sabe muito bem o poder de um collab. O que é um collab? Um feat. Eu tô fazendo um feat com a Anitta agora. Aprendi com ela, já tô fazendo. Mesmo ela não querendo. Então o que acontece? A Anitta conhece muito bem o poder de um collab. Como assim? A Anitta já fez na carreira dela vários vídeos com... Vou pegar aqui no canal. Em parceria com outras pessoas. Ela já fez aqui com o J Balvin. Sabe quem é? Downtown? Não sei quem é. Ela já fez com a Maluma. Já fez com o Pablo Vitor... Com o Maluma. Eu não sei de música assim. Então, ou seja, ela faz um collab. E esse é um poder muito grande pra aumentar o seu branding, pra aumentar a sua audiência, pra aumentar a sua visibilidade. Por exemplo, a Anitta, ela era do mundo do funk. E ela vai lá e faz um collab com o Snoop Dogg. Entrou pro mundo do pop. Agora o pessoal que era só... Ela era só do funk. O pessoal do pop conheceu ela, né? E o pessoal do funk conheceu o Snoop Dogg. Foi um collab. Foi bom pra ela. Foi bom pra ele. O público brasileiro ficou mais forte em relação a ele por causa da Anitta. Então a gente faz muito isso no nosso trabalho com a Kátia. Quantos collabs a Kátia já não fez? E quão bom não foi isso pro crescimento dela? Eu mesmo tô fazendo um. Mas eu tenho o meu planejamento de collabs. Eu já fiz vários collabs com o Vinhas. Já fiz com o Érico. A audiência do Érico me conhece. A minha audiência conhece o Érico. Tô planejando, inclusive, tem uma... Inclusive, queria pedir uma coisa aqui pra vocês. Com quem vocês gostariam que eu gravasse um vídeo? Coloca aqui embaixo o nome da pessoa. Mas um vídeo de verdade. Com consentimento. Porque esse aqui foi uma piada. Mas um vídeo que vocês gostariam mesmo. Da galera de marketing. Ou qualquer pessoa. Que eu vou correr atrás de como conseguir gravar com ela. Desde que... Ah, tem uma coisa. Vou dar uma dica pra você que tá pensando em fazer um collab. Não vá tentar fazer um collab direto com a Anitta. Por exemplo. Eu não ia ligar pra Anitta. Ô Anitta, tô começando um canal aí no YouTube e tal. Não, não vai. Pega no início um collab de alguém que tá mais ou menos na sua envergadura. Olha o que falava a Anitta. Na sua envergadura ali de seguidor, autoridade e tal. Porque aí você vai fazer uma troca justa pra todo mundo. E também alguém que tá alinhado com a sua identidade de comunicador. Então, por exemplo. Tem valores de algumas pessoas que são grandes do mercado. Mas não tão tão alinhados com o meu. Não quer dizer que o valor do cara é certo ou errado. O meu certo ou errado. Mas não. O cara gosta muito de uma coisa. Ou então ele defende uma... Cara, não tá muito alinhado. Não dá uma conexão. Eu não vou fazer só pra ganhar views. Só pra trocar seguidor. Por quê? O preço é alto. Porque as pessoas que já se comunicam comigo aqui podem ter rejeição àqueles valores lá. E aí eu acabo tendo um negócio negativo. Então, eu acho que a Anitta escolhe a dedo as pessoas que vão fazer collab com ela. Ela sabe, né? No meu caso, também pessoas que você gosta, que você simpatiza, que você admira o trabalho. Então, eu já tenho uma lista das pessoas que eu admiro o trabalho, que eu gosto, que eu simpatizo. Que possivelmente eu posso trazer aqui no canal pra gravar pra vocês verem. De verdade. Não de piada igual com a Anitta aqui. E vai ter um de mentira também. Vocês nunca vão saber. Será que é verdade ou mentira? E agora? Então, é esse. Collab é uma grande ferramenta de marketing que a Anitta usa. E que você que tá aí, acha que é inalcançável? É super alcançável. Eu já usei várias vezes. Eu já fiz vários no Instagram. E tenho planejamento de fazer vários outros. E você que tá aí, pode usar o Collab, o Fit. Número 2, que funciona pra Anitta e é um bom marketing dela. Seria rebolar. A Anitta sabe que rebolar dá vida. Dá uma rebolada e tal. E eu aprendi muito com isso. Inclusive, nesse vídeo ainda eu vou rebolar. Se você ficar aí até o final do vídeo, você vai ver uma rebolada. Ué, dá view, minha amiga? Eu quero view. Quer ver? Eu vou até sair do estúdio. Eu vou rebolar. Vocês vão ver. Nesse vídeo você vai ver o Reboleixo. Vocês vão ver o meu molejo agora, hoje. Número 3. Traçar estratégias e fazer um planejamento. Cara, a Anitta... E aí o pessoal acha que porque é funkeiro, ou é cantora, ou é pop, não tem uma cabeça empreendedora. A Anitta é empreendedora e ela que se lançou na própria carreira. Ela é sua própria empresária. A Anitta é estrategista da carreira dela. E pra quem nunca viu, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, da palestra que ela deu em Harvard. Antes de vocês chegaram a ver, ela planejou a estratégia dela. E nessa palestra lá de Harvard, a Anitta, ela planejou e ela sabia exatamente. Cara, vou começar a fazer show de graça aqui. Ó, desde aquela época ela já pensava em collab. Quais são os bailes que eu posso conseguir tocar pra conseguir abertura? Como é que eu faço e tal? Ela tinha todo um planejamento de como ia chegar. E ela, cara, ela tinha uma precisão de, cara, quanto que eu vou sair do Rio? Quanto que eu vou sair só dos bailes funks? Quanto que eu vou sair pro Internacional? Olha só. Talvez ela não foi exatamente como, né? Porque planejamento é assim, uma linha assim, né? E a execução é assim. Mas no final ela chegou. Só que ela sabia tudo que ela ia fazer. E aí uma outra coisa que é legal da Anitta é ela planejou e executou. Ela não ficou só no mundo das ideias de planejamento. Conheço um monte de gente que planejou ser a Anitta. Só que tá até hoje sendo a Anitta no sonho. E a Anitta virou a Anitta. Porque ela planejou e executou. Inclusive, eu também sou um cara fissurado por planejamento e execução. Eu planejo e já executo no dia, na hora. Não é não, Vitão? Eu não sou... Eu vou na hora. Só que eu não fico só planejando muito tempo. Porque se você cria o plano, eu já coloco... A primeira coisa do plano é o dia seguinte. Não pode demorar semana que vem e vou fazer tal coisa. No próximo dia eu já tenho que fazer pelo menos alguma coisa. Quarta coisa. A Anitta sabe usar o fluxo da atenção. E você também pode usar o fluxo da atenção. O que é o fluxo da atenção? Existem coisas que naturalmente trazem atenção em determinadas coisas. Por exemplo, o funk é algo que traz a atenção no Rio de Janeiro em baile funk, na favela do Rio. Funk é algo que tem atenção lá. Ela é de onde? Do Rio. Eu vou começar por onde? Pelo funk. Se ela não entendesse o fluxo da atenção, ela poderia ter... E olha como é que ela planejou. Ela poderia ter começado como pop, lá no Rio de Janeiro. Que sucesso que a Anitta ia ter? Nenhum. Mas ela entendia. Onde eu vivo aqui, o fluxo da atenção é esse. E ela foi lá e cantou funk. Quando ela saiu do Rio de Janeiro pra crescer, ela sabia que o fluxo da atenção no Brasil como um todo não é funk. E tem lugares que o funk não entra. E ela fala também lá. Não tô me julgando. Ela falou assim. Eu fantasiei o meu funk de pop pra ser aceito em alguns lugares. Não porque eu estou rejeitando o funk. Mas pra entrar com o funk lá, ele tinha que ir com o cara de pop. E ela parou de ser MC Anitta e virou Anitta. Sabe quem fez isso também? Eu vou fazer um collab com ele um dia. O Whindersson Nunes. Ele teve que mudar muito o vocabulário e as coisas que ele falava que era muito do Nordeste quando ele foi pro Brasil como um todo. Ele entendia o fluxo da atenção. Se eu usar muito linguagem do Nordeste aqui, eu vou ficar dentro da bolha do Nordeste. Pode pegar os primeiros vídeos do Whindersson que você vai ver. Ele entendia que o fluxo da atenção pra ele aquilo ali era bom, fortalecia. Se eu quiser ir pro Sudeste, São Paulo, Sul, Brasil como um todo, eu não posso continuar lá. E a Anitta entendeu isso e ela virou pop. Como é que você pode usar o fluxo da atenção sem ser cantor? Sem ser artista, sem ser humorista, sendo um palestrante, sendo um professor, sendo um treinador, sendo um produtor digital? Como eu tô fazendo aqui. O que eu acabei de fazer? Cara, o nome da Anitta traz atenção? Traz. Eu usei aqui. Agora, eu usei com ética. Ela não sabe, né? Mas assim, tô usando do conhecimento que eu vi na minha observação pessoal sobre a carreira dela e fazendo uma análise aqui. Tem nada de errado com isso. Tem uma brincadeirinha aqui, um clickbait pra atrair sua atenção, mas Deus perdoa. Agora, dá pra fazer de qualquer jeito. Por exemplo, tem um casal que você separou. Eu vou usar a separação do casal no título e fazer um... Aí, eu não sei se... Eu não faria isso. Agora, vai de você. Cada coisa, né? E também tem um preço. Você pode achar que tá arrebentando fazendo isso. Pode fazer errado, né? Teve uma época da Chapecoense, já viu? Que o fluxo da atenção tava no acidente da Chapecoense. E aí, veio um jornal e usou de uma forma muito forte. E teve uma reverberação... Palavra difícil, né? Reverberação negativa tremenda, porque tentou usar o fluxo da atenção de um jeito tão... Sem sutileza ali, de um jeito tão desumano, talvez, que teve uma reflexão negativa. O público, ô, isso aqui tá errado. Talvez é que tenha nos comentários. Eu não sei do que eu fiz aqui da Anitta. Tomara que vocês levem na brincadeira, na esportiva, porque foi aqui pra você aprender. Foi por uma causa justa aqui, se tá aprendendo de marketing. Mas se você for usar, entenda o fluxo da atenção. Vou dar uma dica pra você usar o fluxo da atenção. Dentro do seu celular, tem uma ferramenta aqui que chama Twitter, um aplicativo. E lá tem uns trending topics. Onde tá a atenção do Brasil e do mundo, você consegue pegar onde tá a atenção nesse momento. Você pode usar isso pra produzir conteúdo e usar o fluxo da atenção pra você. Outra coisa que a Anitta faz, eu nem sei que número que tá agora, mas foi o que você falou. A Anitta aprende rápido e tá disposta a aprender. E mesmo ela já sendo muito foda. Quando a Anitta falou que tava aprendendo inglês e espanhol, não foi quando ela era a MC Anitta da favela do Rio. Ela já era famosa no Brasil, já era grande. Mas ela falou, cara, vou estruturar pra crescer minha carreira internacional. Não falava uma vírgula de inglês e falava espanhol tão bien quanto eu, quanto o Joe. Agora, qual que é a diferença de aprender pra aprender rápido? É você não ter limites, você ser doido. Eu acredito que a Anitta também não aprendeu moleza, não. Pode ser que ela tenha ótimos professores, fez um intensivão, mas ela tava disposta a aprender. Como uma maluca. Porque se ela não tivesse como uma maluca, ela não teria aprendido rápido. Porque não tem gente muito inteligente. Tem até uns caras muito inteligentes, mas eu acho que não é a Anitta. Não me leve a mal. Mas eu acho que ela é esforçada pra caramba. Ela foi lá e fez. Eu também, eu sou burro. Mas eu estudei pra caramba, cara. E marketing tinha a mesma coisa. Quer aprender marketing moleza? Até outro dia o cara me perguntou alguma coisa. Eu falei, bicho, tu quer moleza, machiga água, cara. É difícil mesmo. Então, quer aprender o meu curso? Ah, eu vou... O curso vem da todo santo dia. Fazer uma chamada pra ação discreta. Eu nem ia fazer chamada pra ação nesse, mas eu vou falar sobre o meu curso. Ele tem, sei lá, deve ter umas 60 horas de aula. Aí o cara vai falar, ah, vou fazer uma horinha por dia. Cara, dois meses. Quer fazer? Faz igual quando eu compro o curso assim. Eu pego o final de semana, saio da minha casa, venho aqui pra empresa e estudo no final de semana. Detono o curso. Mas é isso, aprenda rápido. Porque muda rápido também. O inglês não vai mudar rápido, né? Mas tudo muda rápido. Eu aprendi com a Anitta que eu tenho que aprender as coisas rápido. Porque ela aprendeu espanhol e inglês. Eu só aprendi inglês, pero estou em caminhar. Outra coisa que eu aprendi com a Anitta, eu aprendi no evento do Hotmart. Veio o JP entrevistando ela lá no Fire. Eu queria saber como é que você lidera a sua equipe, quais são as ferramentas que você usa. Porque quantas pessoas tem na sua equipe hoje? Ah, ixi, é um monte de gente. A Anitta, ela parece que é uma cantora, que é um negócio. Mas, velho, é uma empresa, a Anitta é uma empresa de um bilhão de reais. Eu nem sei se é um bilhão, deve ser até mais, né? Mas é bilhão com B. E está fazendo collab comigo. Um bilhão de reais a Anitta. E ela deve ter um monte de gente na equipe. E aí o JP, que tem lá a equipe dele também, que também é bilhão com B também. Estavam os dois B lá conversando, bilionário. Aí ela conversa e eu anotando. Eu falei, se eu sou um bilionário, eu tenho que aprender alguma coisa com ele. Aí ele perguntou, como é que ela gerencia? Aí o Rui já brilhou o olho, né? Agora, pega essa aí, Leandro, que essa aí... Ela falou assim, com o grupo no WhatsApp. Aí o JP se ajeitou, como é que foi? Cara, eu tenho meus grupos de WhatsApp, eu sou a louca do áudio, eu quero alguma coisa, eu tenho uma ideia na hora. Isso que eu achei dela genial. Cara, quando eu tenho uma ideia, eu não posso ficar pensando muito nessa ideia. Eu pego a ideia, já mando pra pessoa que vai executar e que vai começar a planejar e cuspo a ideia pra fora no grupo do WhatsApp. E fica 10 grupos e o WhatsApp é a minha ferramenta de trabalho. Eu não tenho nem computador, eu só trabalho com o WhatsApp. Pra que ela vai ficar trocando o e-mail? Cara, é o WhatsApp. Então, o que eu quero dizer com essa parte aí da Anitta, né? Que ela é simples, ela não complica as coisas. Ela não quer uma teoria muito mirabolante da gestão. Sabe o que isso me lembra, quando ela falou do WhatsApp? Me lembra aquela história de uma fábrica, já viu? Que contratou, consultou uma fábrica de pasta de dente. Eu ouvi essa história? Ninguém. Essa história é maravilhosa. É uma fábrica de... Lógico que não é real, tá? É uma parábola, um mito. É uma fábrica de pasta de dente que contratou engenheiros pra aumentar a produtividade. O que que acontecia? Tava tendo desperdício, porque... Desperdício não, tava tendo um problema que às vezes iam umas pastas de dente empacotadas, porque tem a pasta de dente, o tubo, e tem a caixinha de papelão, né? E aí, às vezes, eles estavam entregando pasta de dente sem o tubo. Por algum motivo, tava dando algum problema na engenharia lá da fábrica. E aí, tava indo sem o tubo e isso tava gerando prejuízos lá pra eles. Aí, contrataram um engenheiro, não sei o que, gastaram um milhão de reais pro engenheiro, tá, não sei o que. E aí, ele foi mostrar pro outro cara, meu irmão, diminuímos o prejuízo aqui da nossa parada, porque contratamos uma consultoria, e depois disso, nunca mais teve uma pasta de dente que foi entregue com trabalho, isso gerava prejuízo. Aí, neguinho, caramba, tal. Aí, veio o seu Antônio da parada. Ih, mas esse negócio a gente já não tá usando tem um ano. Pô, mas como é que deu um ano e nunca mais deu um negócio? Ah, aquele negócio era complicado demais, ninguém sabia usar. A gente botou só um ventilador aqui do lado. Quando passava a caixa vazia, o ventilador jogava a caixa vazia fora. É simples. Gastou um milhão, o seu Antônio resolveu com o ventilador e com a cabeça. E a Anitta tem o quê? A cabeça. E o ventilador também, quando ela faz uns cliques, tem o ventilador, né? Essa foi a ver, né? Tá, mas pegou essa ideia. Outra coisa que eu aprendi com a Anitta, e essa é legal, cara. Acho que talvez uma das coisas mais legais que eu aprendi com a Anitta observando essa foi isso. A Anitta responde os haters. Já viu que ela dá umas respondidas? Teve um dia que um cara falou, essa Anitta é maravilhosa. Fama tem, bunda tem. Só não canta nada. Aí a Anitta falou, é, eu tô olhando o seu perfil como fotógrafo também. Nem fama, nem foto, nem nada. Você realmente, suas fotos são horríveis, você não tem fama, você não tem porra. Porque é muito fácil você criticar o outro. E eu tô aqui numa situação que pra mim é difícil. Tem pouco tempo que eu tô produzindo conteúdo na internet, mas eu já percebi que, cara, eu tô sendo julgado. Tanto pro bem, quanto pro mal. Então tem um monte de gente que elogia, um monte de comentário legal, que me motiva, que me incentiva. Mas tem um cara que é especialista em ser desagradável. E aí eu descobri, você pode ser desagradável de volta. Parece que é uma besteira isso que eu tô falando, mas isso te dá poder. Pra você saber, cara, você vai ser julgado, mas você também tem direito de resposta. Você pode responder. Outra coisa que a Anitta fez, que eu achei legal, que é, ela soube aguardar o tempo certo, soube investir na Anitta do futuro. Porque a Anitta, não foi nessa palestra de Harvard não, mas em alguma entrevista dela, que eu lembro que ela falava, cara, teve um momento, que eu não sei em qual ano foi, que eu acho que foi nesse clipe aí, não sei, um momento da carreira dela, que o nome dela explodiu. Ela tava no topo da parada e ela podia ter o cachê mais caro do negócio. E ela não cobrava o cachê mais caro, né? Também não cobrava um baratinho, mas ela tinha um preço um pouco abaixo do que ela podia cobrar. E eu saquei que ela só fez isso porque ela entendia que enquanto mais show ela fizesse, mais exposição ela ia ter, mais gente ia conhecer a música dela, maior ela ia ficar ainda. Então ela queria, naquele momento, não era lucro, ela queria visibilidade, ela queria exposição, ela queria crescimento. E inclusive eu ensino isso no meu curso sobre planejamento. Tem um momento que você não precisa de lucro, você precisa de aluno. Tem outro momento que você precisa de margem pra ganhar dinheiro, pra crescer o seu negócio. E tem outro momento que você precisa de escala. E a Anitta sacou que ela precisava de escala pra depois ficar maior ainda. Isso é uma visão muito empreendedora, poucas pessoas têm. E eu saco isso. Por que eu tô fazendo muito vídeo de YouTube que não necessariamente vai me dar mais cliente, mas me dar mais exposição? Eu quero visibilidade aqui nesse momento agora. Tem gente que fala, like não paga boleto, comentário não paga boleto, youtuber não paga boleto. Quem disse? No longo prazo, se eu construir uma base de audiência interessante, que sabe, que quer me ouvir, que entende o que eu quero falar, no longo prazo, pá, não curto, pago, se eu estiver fazendo um anúncio pago pra vender um produto, realmente um like não me ajuda. Mas se eu estiver pensando em longo prazo, aí vai me ajudar. Então eu aprendi isso observando a Anitta e ouvindo a entrevista dela. Talvez você aí que tem preconceito nunca assistiria a entrevista da Anitta, mas eu assisti com ouvidos atentos. Inclusive, cara, vou indicar um filme. Agora eu tô nessa aí, de indicar um filme, um livro, é o legal, né? Que é o... Um sonho de liberdade. Cara, esse filme demonstra o que é um cara pensar no longo prazo. Esse filme é a... É a parada mais incrível que você pode ter pra entender o que é pensamento de longo prazo e por que um pensamento de longo prazo vale a pena, independente de quão difícil esteja a situação pra você. Porque é foda você falar ai, minha vida tá difícil. Você assiste esse filme que você vai ver. Chama um sonho de liberdade. Filma alhaço, velho. Filma alhaço. Ó, uma outra coisa aqui que quem pegou foi o Gleidson, observando a Anitta. A Skoll queria pagar publicidade pra Anitta. Isso é uma tendência que ela fez. Não é só ela que fez, não. Mas é inteligentíssimo. Que é... fazer publicidade. Ó, eu quero anunciar com a Anitta. Só que a Anitta sabe o valor do anúncio dela, o poder de influência dela, o poder de alcance dela. E ela falou, beleza, eu topo fazer essa publicidade, mas eu não quero cobrar um cachê. Eu quero ser sócia da marca dessa... dessa bebida, que é a Beats. E ela pegou uma participação. Por que que ela fez isso? Porque a Anitta, ela entende o que que é equity e o que que é valuation. Ela não tava preocupada em fazer uma transação. Ela não tava preocupada em trocar a exposição dela ou então o serviço dela de um clipe ou de uma música por dinheiro. Por que que ela faz isso? Porque o tempo da Anitta vale muito dinheiro. Por que que a Anitta tem um avião? Você acha que é pra tirar a foto e tirar a onda com você dizendo que ela é a funk ostentação? Não, porque ela precisa ter um avião porque senão ela não consegue fazer tanto show. Porque o tempo dela é muito caro. Pra Anitta ficar esperando num voo comercial, ela perde dinheiro porque os minutos dela valem muito dinheiro. Então ela falou, cara, eu vou vender o meu tempo muito barato se eu tiver gravando um vídeo. Agora, se eu sou dona da marca, aí eu ganho, não é só tempo, eu ganho valuation. Agora, cuidado se você vai pegar essa aí porque a Anitta só faz isso porque o tempo dela vale muito. Agora, se o seu tempo ainda não vale tanto quanto o da Anitta, talvez você não precisa começar pensando em valuation e começar pensando em lucro. Foi como ela começou o início da carreira dela. Ela tinha que ter vendeu o show dela pra pagar as contas dela, pra pagar o ônibus do irmão. Quem assistir lá a entrevista vai entender porque aí é a parada toda. Quando você vai crescendo, as oportunidades vão aparecendo, você vai aprendendo. Às vezes parece que você é muito gênio, mas aí é quem olhou no final. Nem ela sabia muita coisa que ia ser configurada da forma como foi. Mas não tira o mérito. Tá aí, uma coisa que eu pego dela, ela não para. Ela podia já estar de boa. Não, ela está pensando em crescer. Ela tem um mindset de crescimento. Olha que coisa mais coach. Então, agora você já deve estar se perguntando, cara, e você não vai rebolar? Você está assistindo aqui só pra eu ver o rebolando? Então, chegou o momento esperado. Qual a música que a gente vai ver? Não, da Anitta é óbvio, né? Essa aqui. Não, não vou, cara, se você achou que... Se você ficou aqui esperando ver o rebolar, você tem que aprender uma coisa. Deixa de ser besta, rapaz. Você tem que aprender marketing. O que você quer viver rebolando? Eu não vou rebolar, não. Você caiu duas vezes. Caiu a primeira vez que achou que eu gravei com a Anitta e ficou até agora pra me ver rebolando. que história é essa que eu vou ficar rebolando aqui? Eu tenho reputação, rapaz. Fazer lá, ficar rebolando, não vou, não. É isso. Acabamos mais um vídeo. Só não... Essa música é boa, né? E é espanhol, né? Isso é espanhol? É. Cabrão. Monetização? Mas eu tô de boa. Tchau.